Para reduzir o número de mortes e sequelas provocadas por traumas e também dar um atendimento mais humanizado às vítimas, será criada uma linha de cuidados específicos. E quem quiser pode enviar sugestões até o dia 29 de setembro. O pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal é um dos 11 maiores do país. Atende em média 700 pessoas por dia. Na porta da emergência chegam ambulâncias de vários estados, principalmente da região centro-oeste. A unidade do SUS, Sistema Único de Saúde, é referência no atendimento a pacientes que sofreram algum tipo de trauma. Nós recebemos traumas causados por acidentes, sejam eles de trânsito, acidentes domésticos, acidentes de várias ordens, e traumas inerentes à violência urbana, propriamente dito, como ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, enfim. Na prestação do socorro, em uma emergência de traumas, cada minuto vale ouro para tentar salvar um paciente. A hora de ouro, que a gente chama, é o momento entre ocorrer o acidente e se tomar as primeiras medidas. Isso tem que ser feito de forma rápida, porque o impacto na sobrevida do paciente acontece exatamente nesse momento, porque as ações devem ser tomadas de forma rápida e eficaz. Por isso, os procedimentos de socorro do hospital são padronizados. As orientações e classificações dos tipos de emergência também estão estampadas nas paredes. E a comunicação entre as equipes que trabalham dentro do hospital e nas ruas tende a ser permanente. A partir do momento que a gente recebe a notícia que está chegando um paciente grave, a gente já prepara o equipamento, a gente está preparada, avisa a equipe médica que está chegando o paciente. E assim que ele chega, já são feitos os primeiros procedimentos de imediato. Então, sem perda no tempo, tempo-resposta, né? Os profissionais de saúde do SAMU e do Hospital de Base de Brasília trabalham juntos com rotinas pré-estabelecidas dentro da emergência, com o objetivo de agilizar o atendimento. Para reduzir ainda mais o número de mortes e de sequelas por traumas, o Ministério da Saúde lançou neste mês a consulta pública sobre a linha de cuidado ao trauma no SUS. A linha de cuidado ao trauma no SUS vai definir diretrizes para o tratamento de pacientes, estabelecer um protocolo único de atendimento e criar ainda três tipos de unidades dentro da rede de traumatologia para repasses de incentivos financeiros diferenciados. A partir dessa consulta pública, a nossa equipe vai sistematizar as contribuições, ver o que tem de evidência que não havíamos contemplado, organizar isso, o ministro assinará uma portaria que passa a valer, dando prazo aos hospitais, às redes em cada estado para se organizar. De tal forma que nós vamos ter no Brasil, progressivamente, certamente um dos melhores sistemas de atendimento ao trauma do mundo. Para encaminhar as sugestões, basta acessar o site do Ministério da Saúde.